então aqui pessoal vou mostrar as minhas duas variedades de flores das plantas begônia sabemos que a begônia tem várias flores diferentes, várias espécies de begônias e elas são umas plantas muito lindas, muito bonitas e são plantas que devem ficar a meia sombra não devem ficar expostas totalmente ao sol porque elas não aguentam mas são plantas lindas, lindas, lindas que até vale a pena você ter uma coleção de begônias conheço pessoas que tem coleção de begônias porque as begônias são muito lindas elas tem flores muito bonitas e é uma gama muito grande de espécies de begônias e são plantas que até são fáceis de cuidar, não são plantas difíceis de cuidar não e aqui eu vou mostrar as minhas duas espécies eu coloquei essas duas espécies aqui nesse vaso, aliás nesse balde de 50 litros só para vocês situarem eu plantei aqui um pé de carambola inclusive está dando até flores já, eu acho que vai dar carambola tem bastante, está carregado e aqui a gente procura aproveitar cada espaço que a gente tem de terra né, para plantar outras coisas também né porque a gente que gosta de plantar, a gente gosta de plantar de tudo né, de tudo um pouco até plantas medicinais, frutifras, tudo e aqui eu ganhei na verdade essas duas mudas né e eu vi que são cores diferentes e aí eu falei, não vou plantar elas junto nesse mesmo espaço que vai ficar lindo né as duas flores de cores diferentes juntas vai dar um colorido bem legal, bem bacana bem atrativo né vai ficar bem ornamental aqui esse espaço meu aqui e olha só gente o que me deixa mais encantado é a é a delicadeza dela né, a delicadeza deixa eu pegar aqui para vocês verem olha só gente as pétalas dela parecem assim até de seda sabe, parecem até de seda olha que bonitinho bem branquinha é, chega a ser quase que transparente a pétala dela então, por isso que eu falo que lembra a seda porque ela chega a ser quase que transparente ó e e aqui ó, no meio dela né tem essa essa mini florzinha amarela olha só que show gente que top agora e ela as flores dela engraçado que sai tipo um ramo sai tipo um galinho dela ó e forma tipo uma penquinha de flor que acaba se tornando uma pendente que é ótimo para você pôr aí em em vasos é nas paredes né é com pendente fica a coisa mais linda fica fica top fica fica show olha o jeito dela e o detalhe dessa aqui begonia em específico além dessas flores dela aqui que eu vou mostrar a outra também que eu tenho é aqui ó olha que charme que é essa folha aqui as folhas dela tem esse tem esse pintadinho de branco ó ó tem essas manchinhas brancas nas flores nas folhas dela ó aqui ó pra você ver ó o formato da folha esse é o formato da folha ó não é bonito? olha só ela tem essas manchinhas brancas ela é toda pintadinha de branca né coisa mais linda pra vocês verem e já a outra aqui ela não tem ó a outra que eu tenho aqui ela é vermelhinha ela vai sair mais mais flores mais mas como eu não queria perder o contraste com a outra que eu tenho aqui vou mostrar pra vocês ó essa aqui deixa eu mostrar bem certinho aqui pra ficar bonito aqui ó ela é vermelhinha ó ela é bem ela é bem vermelhinha bom um vermelhinho pra um laranjado vamos dizer assim né olha o sol olha o sol batendo nela coisa mais linda e as folhas delas já são desse formato aqui ó tá certo que essa aqui ainda é uma muda pequena né pode ser que ela venha modificar mas diferente da outra ela não tem as manchinhas brancas ela só é verde e agora deixa eu tentar pôr aqui ó mostrar aqui tá vendo? olha lá o vermelho com o branco gente não é muito bonito? existem várias espécies de begônias várias espécies você pode pesquisar aí e comprar a muda a flor da sua preferência ou quem sabe até quem sabe você pode até começar uma coleção de begônias porque como eu falei aqui no vídeo existem inúmeras espécies de begônias e o único cuidado que você tem que ter vocês podem observar aqui que aqui não tá batendo sol direto nelas ó não tá batendo sol direto nelas vocês estão vendo que pela claridade que tá vendo aí ó ela tá batendo em alguns lugares ou seja ela requer ela precisa da claridade da luminosidade do sol sim precisa de uma rega de água pelo menos a cada dois dias né mas esse é um ambiente perfeito perfeito para as begônias porque aqui ela não tá recebendo aquele sol intenso mas tá recebendo o sol que ela precisa então essas plantas elas se adaptam muito bem em ambientes de meia sombra gente e aqui tá as minhas begônias eu pretendo adquirir outras variedades também e a minha intenção qual que é é de repente ter um vaso um vaso só com vários tipos de begônia porque daí vai ficar show vai ficar aquele colorido vai ficar muito bonito mesmo né se você tem uma planta como essa begônia é de uma cor diferente deixa aí nos comentários qual que é a tua flor que você tem é como que você cuida dela né e e se você tiver alguma dúvida e eu puder esclarecer sua dúvida é só é só deixar na pergunta e no comentário que a gente vai responder com todo prazer com toda alegria que vocês merecem tá lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal vai se inscrevendo se inscreva no nosso canal tem muito conteúdo bom sobre plantas em geral e queremos pedir também que você deixe aquele like né aquele joinha abençoado que vai fortalecer bastante o nosso canal tá bom gente aqui tá uma aqui tá uma folhinha nova ó aqui a folhinha nova que tá vindo ela vem toda errogadinha depois ela vai crescendo e vai se tornando uma folha aí e com certeza vai vir mais flores tá bom com certeza né bom pessoal vou terminando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo se Deus permitir que vai ser um que vai ser que vai ser vamos lá Obrigado.